Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de hoje, vamos falar aí sobre o Ronaldo no Cruzeiro, né? Porque, claro, uma coisa aí que tá sendo muitos motivos de dúvidas por todo mundo É se ele já fechou a compra do Cabuloso ou pode desistir ainda E o especialista explicou esse acordo, e o especialista é o Fernando Ferreira, da Pluriconsultoria Que detalhou o processo da auditoria realizada pela Eclipse, do ex-jogador, lá pra Rádio Itatiaia E a gente vai falar sobre essa conversa dele e tudo mais, beleza? Antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho Que aí você recebe as notificações de quando saem vídeos novos E fica sempre por dentro de tudo que acontece com o maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube Certinho? Então assim, galera Dias após o anúncio da venda de 90% das ações da Sociedade Anônima do Futebol Que é a SAF do Cruzeiro pra Ronaldo Fenômeno Muitas dúvidas surgiram nos torcedores celestes, né? E uma delas, especificamente, é sobre a possibilidade da desistência do ex-atacante Na compra do clube após o processo da due diligence Que é um termo em inglês que pode ser definido como uma auditoria E em entrevista à Itatiaia, durante uma live realizada na noite desta segunda-feira O economista e fundador da Pluriconsultoria, Fernando Ferreira Disse que Ronaldo ainda não finalizou a compra do Cruzeiro Mas explicou que o ex-jogador assinou um documento Após ter informações preliminares sobre a situação financeira da Raposa E a aquisição só será concluída após a equipe do ex-jogador Se certificar que os dados repassados estão corretos, né? E ele explicou assim, abre aspas De fato, ali não é um contrato de compra O que o Ronaldo assinou é um memorando de entendimento De tudo que foi repassado até o momento Conhece-se o balanço do Cruzeiro A situação do Cruzeiro Obviamente que os dirigentes passaram pro Ronaldo Informações prévias sobre a situação do clube A partir de uma informação que foi passada Chegou ao entendimento de ok Vou comprar o Cruzeiro a partir dessas informações que eu recebi E o que é auditoria? Nada mais é do que se certificar Que o conjunto de informações que foi repassado pra Ronaldo Corresponde à realidade E o Fernando Ferreira afirmou que o Ronaldo Poderá desistir do negócio Caso sejam encontradas informações que não foram repassadas Contudo, é improvável que isso aconteça, né? E ele ainda falou assim O Ronaldo pode desistir do negócio Mas vamos imaginar que ele encontre um monte de esqueletos lá dentro E ele pode falar Olha Cruzeiro, espera aí a situação É completamente diferente do que a gente combinou Eu realmente não quero mais assumir o clube Isso pode acontecer? Sim, mas isso costuma acontecer? Não Quando você chega ao ponto de assinar um memorando de entendimento É muito difícil que a operação deixe de acontecer E o que pode acontecer e é até comum em operações de fusões e aquisições como essa É que os termos sejam renegociados E a partir desse momento é que se vai cravar as condições desse investimento Que vai se refinar os valores, os prazos e as garantias desse investimento Operações como essa não costumam ser abortadas E elas já estão em uma sintonia fina E acho pouco provável que essa operação seja revertida Foi o que disse aí o Fernando Ferreira da Pluriconsultoria E é bem fácil mesmo, até porque já chegou num ponto assim Que até pra volta é difícil O Cruzeiro não é uma novidade pro Ronaldo Toda essa crise, todas essas dívidas Tipo, aí a gente vê na imprensa Ah, mais uma dívida, outra coisa Ih, o Ronaldo pegou de surpresa Não existe isso, né? O Ronaldo já sabia Pra assinar que lá o Cruzeiro já tá há dois anos trabalhando com auditoria Com o Álvares Marçal, com a Ernest Young Com a própria XP pra buscar investidor Já tem tudo isso numa planilha toda gigantesca de dívida De tudo do clube, de receita, de patrimônio, de tudo Pro cara lá meio que dar analisada pra depois ele ver se quer comprar ou não Ele passou desse ponto, analisou, gostou, comprou E agora ele vai meio que confirmando os pontos ali Mas voltar pra trás é bem complicado É bem difícil, mas pode acontecer Mas é bem difícil mesmo Tipo, quando chega nesse ponto aí Quase nunca acontece desistência nesses acordos, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau E aí